Bem-vindo a Musical FM. Você sofre com dores nas articulações? Gostaria de contar com um suplemento que ajuda na regeneração da cartilagem e dar adeus às dores? Então você precisa conhecer o Condroleve da Eleve. Ele age diretamente na sua dor, pois tem ação anti-inflamatória e ajuda na regeneração da cartilagem. Isso porque o Condroleve tem o colágeno do tipo certo pra cuidar da saúde das suas articulações. Ligue agora 0800-0000-364. 0800-0000-364. Condroleve é da Eleve. 0800-0000-364. Louvor e adoração em um só lugar. Musical 105.7 FM. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM. Pra você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora. Disponível para Android e iOS. Musical FM. 105.7. Mais unidade cristã. Acesse nosso site. FM musical ponto com ponto BR. Musical. Rádio Musical FM São Paulo. 105.7. Bem-vindo. Musical FM. Musical. Começa agora. Crescendo na fé. Com o pastor César Cavalcante. Música. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Júlio Oficial, ali tem todas as informações do Congresso Maravilha, então vai lá E começa a seguir também E lá você tem todas as informações Do Congresso, vamos lá E aproveita que o Pastor César vai estar lá também Conosco, o Pastor Deró, vai estar todo mundo Pastor Deró, leva a turma da igreja Lá, Pastor Deró Mas o Pastor Deró levar os advogados da DSM Lota o lugar, porque é um monte de advogados É, não é só advogado não Presbítero, pastor A programação é pra todo mundo Legal, legal Obrigado, Dr. Jean, Deus abençoe Eu que agradeço a oportunidade, um abraço e até quinta Amém, obrigado, doutor Então tá aí, pessoal Do dia 3 e dia 4 Então amanhã é dia 1 Depois amanhã é dia 2, é o feriado Quarta-feira, então quinta e sexta Quinta e sexta, 3 e 4 de novembro 3 e 4 de novembro E vocês vão ouvir, por exemplo O ministro André Mendonça O Dr. Ives Gandra É um dos maiores juristas do Brasil Salvo engano, né Pastor Deró Provavelmente o mais excelente Exatamente, então Esses dois expoentes aí Ali ministrando É de graça, você pode É só chegar lá e participar Mas tem que se inscrever Porque o auditório é limitado Tá? É um auditório relativamente pequeno Talvez umas 300 vagas Das quais metade já estão preenchidas Então eu tô dando um anúncio pra você Eu estarei lá Pastor Deró O senhor consegue participar? Eu tô ajustando a agenda aqui Pra estar sim Eu não consigo estar na quinta e na sexta Eu consigo estar na quinta Então na quinta-feira à noite Se Deus quiser Estaremos lá com os nossos irmãos Tá certo? Terceiro Congresso Brasileiro de Direito Religioso É aqui em São Paulo Depois não venha chorar o leite derramado Venha estar com a gente Tá? É de graça Não tem que pagar Só precisa se inscrever Vai lá no arroba Direito Religioso Oficial Tem todas as informações Ou no www.ibdr Instituto Brasileiro de Direito Religioso ibdr.org.br É só Você chega lá e põe meu nome aí E aí pronto Seu nome tá lá Só clica lá Preencha seu nome Tudo direitinho E vem com a gente E vai ser benção Tá certo? Vamos lá 42 10 30 60 Você liga e participa Ao vivo Com a gente do programa Crescendo na Fé Tem ouvinte Fabiano? Temos WhatsApp Abemos 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 Ouvinte pelo WhatsApp Solta Boa tarde a todos E a paz do senhor Gostaria de saber Se provérbios dois 21 e 22 Se referem ao milênio Muito obrigada Fiquem todos Na paz do senhor Boa tarde Esse sotaque é da onde Fabiano? Você que é do ramo Parece que é do rio É da sua terra né irmão É do biscoito né Parece que sim Terra do biscoito Terra do biscoito Da esquina Da esquina Você não fala chiano lá né Fabiano? Muito não né Se eu passo uns dias lá na casa dos meus Volta é chiano Volta é chiano Volta é chiano Volta é esquerda né Esquerda Esquerda Vamos lá É provérbios 2 21 Pastor Deiro É o texto de provérbios É o livro da Chamada sabedoria E o capítulo 2 Especialmente Fala da excelência Desta sabedoria E ao tratar da excelência Da sabedoria Ele está falando Do resultado De alguém Se inclinar Para a sabedoria E o resultado De alguém Se inclinar Para a falta De sabedoria E a conclusão Como a senhora Acaba de apontar Lá nos últimos versos É Diz assim É Aquela pessoa Que se inclina Para a sabedoria Vai andar Nos caminhos De gente boa E vai guardar A vereda Dessas pessoas Para que não fique Tropeçando E se arrebentando Na vida Por quê? Porque os retos Vão habitar na terra E os sinceros Vão permanecer nela O que ele está dizendo Aqui é O sábio Fica vivo E O que não é tão sábio No curso do tempo Ele se arrebenta É só isso A meu sentir Não está Apontando Para o milênio 42103060 Você liga E participa Ao vivo Do programa Crescendo na fé Ou pelo whatsapp 984849988 Como fez essa Conterrânea do Fabiano Vamos lá Tem ouvinte ao vivo Ao telefone Alô Alô Quem fala Aqui é a Fernanda Fernanda Você fala de onde? Eu no momento Estou em trânsito Pastor Estou aqui Andando Estou na altura Da Evne Delisio de Almeida Agora Estou a trabalho Mas estou na rádio Aqui acompanhando A programação De vocês Olha Elisio de Almeida Daquelas que não tem Pão de escapar Né meu irmão Você tem que só Seguir o trânsito Não tem saída Vamos lá Pois não Fernanda Não tem saída Não Primeiro que eu Acabei de ligar A rádio aqui Estou acompanhando O programa E aí Estavam falando Sobre O evento Que vai ter Na Mackenzie Agora Quinta e sexta-feira Que é um assunto Que me interessa muito E aí o senhor Fez um comentário Do Instagram E eu estou ligando Justamente para contar Que minha conta Hoje foi suspensa No Instagram No momento em que Eu estava Curtindo e comentando Alguns vídeos Sobre o resultado Da eleição de ontem Vídeos de pastores Que eu sigo Nas redes sociais Eu fui postar Eu fui postar um versículo E a minha conta Foi suspensa Não tem chance De resgatar Pelo menos Foi essa informação Que eu tive Do Instagram Eles me mandaram Várias senhas Eu digitei as senhas Que eles mesmos Mandaram E eles mesmos Falando que a senha Estava inválida E aí eu tive Minha conta Bloqueada Suspensa Temporariamente Suspensa Eu tenho que recorrer A decisão No prazo de 30 dias Meu Deus E eu achei Que fosse alguma coisa Atualização de dados E cadastro Tudo mais Mas eu estive Em contato Com outras pessoas E também fiz Uma pesquisa rápida Na internet E não Diversas pessoas Aconteceram isso Hoje E na maioria Pessoas que estão Postando questões Aversas ao resultado Da política E também Questões religiosas Pelo menos Essa foi uma pesquisa Rápida Feita por mim mesma E aí eu fico Com um questionamento Sabe Sobre O fato de que A gente está Imerso agora Numa Numa política Em que A censura Virou Uma questão De Posicionamento Cristão mesmo Porque até então A censurava O que não era permitido Para uma determinada Corte etária Agora a gente está vivendo Uma censura De opiniões Isso é bastante Preocupante Eu sou mãe Sou cristã Há muitos anos Eu tenho um Senso de responsabilidade Com o futuro Com os meus filhos Tenho meu posicionamento E não negocio Meus valores E isso é muito Forte para mim Eu estou Bastante chateada Bastante mesmo Você trabalha Com a sua rede social Ou não Fernanda Não A minha rede social Por um tempo Ela foi uma Uma rede de trabalho Mas eu era Consultoria de beleza Então não tinha nada a ver Com o que foi Ser religioso Mas aí eu passei Por uma adaptação Da rede mesmo Atualizei Lá eu posto A palada Lá eu posto Os lugares onde Eu ministro Os cultos que eu participo Eu faço live Dos cultos Onde eu estou E hoje Eu fui postar Um versículo Sobre o devocional Do glorify Que eu acompanho E no momento Da postagem A minha conta Foi sustenta Entendi Tá bom Obrigado Por compartilhar Com a gente Deus abençoe Fernanda Amém Muito obrigada Amém Parabéns pelo programa Sucesso Amém Deus abençoe Olha Eu mesmo perdi Milhares de Seguidores Parece que está todo mundo Perdendo E está tudo bem Eu penso assim Gente É Como que eu vou falar isso É o seguinte Quando você entra Em uma rede social Essa rede social Pertence a uma pessoa Física Pertence a uma pessoa física Que montou uma empresa E que ela está disponibilizando Essa rede Então você faz parte Daquela rede Mas o dono É uma pessoa Entendeu E esse dono Que geralmente Se é uma rede Que cresce demais Como foi a época Do Orkut Depois do Do Facebook Que é o dono Do Instagram E o próprio YouTube Então Essa empresa Ela tem regras E essas regras Elas mudam De tempos Em tempos A gente chama Sempre de algoritmo O que é algoritmo? É a forma que a empresa Decide Porque o maior ativo O maior ativo De hoje É a informação São cadastros Então O que que as grandes Empresas do mundo Com que as maiores Empresas do mundo Trabalham hoje? Com cadastro Com leads Com nomes Então Se você Se você Vende queijo Por exemplo Você tá ouvindo Eu tô ouvindo A gente aqui Alguém lá no sul De Minas Pelo aplicativo Que vende queijo O que que essa pessoa Busca? Ela busca gente Que quer comprar queijo Então Quanto você paga Por uma lista De mil pessoas Que nesse momento Estão com o dinheiro Pra clicar num link E comprar o queijo Ora Eu pago Eu pagaria muito Porque Eu trabalho com teologia Se eu achasse Mil pessoas Que quisessem comprar O curso X Que eu tenho Eu pagaria O valor Enfim Se for uma coisa certa Então Na rede social É isso O Facebook Vende isso O Instagram Vende isso O Youtube Vende isso Você já percebeu Quando você fala Alguma coisa Daqui a pouco Aparece na propaganda Do Youtube Do Facebook Do Instagram Então eles vendem isso É um negócio Pra quem trabalha Com o Facebook O Instagram Com as redes sociais Eu por exemplo trabalho A gente tem que se submeter As regras A regra é essa Entende Então Infelizmente Se o nosso negócio Depender apenas De redes sociais Então a gente tem um sócio E esse sócio É o dono da rede social Do qual o seu negócio Depende Entendeu Então É a mesma coisa De você ter um bom negócio Ah pastor É que eu tenho Não sei quantos milhões De seguidores E eu dependo deles Pra viver Não É a mesma coisa De você ter uma franquia Do McDonald's Mas em cima de um vulcão Porque não é seu Ali Qualquer momento Pode A qualquer momento Pode Pode dar ruim Então pra alguns Esse momento é agora É hoje Entendeu Então Ainda não teve Eu não vi Não tive tempo ainda De pesquisar Mas se houve algum tipo De comunicado Do Instagram Eu sei que todo mundo Que eu conheço Tá perdendo seguidor E é isso aí O senhor perdeu O senhor perdeu Perdi Então vamos embora 42103060 Tem ouvinte? WhatsApp agora Solta Boa tarde Pastor César Aqui quem tá falando É Valdir Da cidade de Criciúma Santa Catarina Uma perguntinha Pastor Uma dúvida minha Aqui Segundo a Bíblia Um dos últimos sinais Da volta de Jesus Tá em Mateus 24 14 Fala Sobre Do evangelho Ele vai ser Tem que chegar A todas as pessoas A toda Toda nação E todas as pessoas É Na sua opinião Esse dia tá próximo Ou ainda tem muito lugar Que o evangelho não chegou Muito obrigado E Deus abençoe Deus abençoe Bora lá Pastor Deirão de Andrade Muito bem Servo de Deus Sua pergunta é muito pertinente E abençoadora Para os demais ouvintes Mateus 24 Jesus trata De coisas que precederão A sua volta E uma delas É que o evangelho Seja pregado A todas as nações Não todas as pessoas Mas todas as nações Se o senhor pegar um compasso Descompasso Colocar a ponta seca Em Jerusalém E abrir 4.500 quilômetros No máximo E fizeram uma volta Uma roda É Em volta Daquele ponto Ali é o último lugar Do planeta Que falta Evangelização Aliás A ADSM Mandou 80 e poucos Missionários Para lá É Neste lugar As pessoas Estão ávidas Pelo evangelho Os meninos Passam na rua Eles abrem a janela E gritam Entrem aqui Para falar de Jesus Para mim Ali é o último lugar Do planeta Que falta esse evangelho Ser pregado Portanto Eu posso afirmar Com Com base Nessa palavra De Jesus Que a volta Do senhor Está muito mais perto Do que muita gente Está pensando Maravilha 42103060 Você liga e participa Ao vivo Taís Põe um chá Para mim Por favor Obrigado 42103060 Você liga e participa Ao vivo Temos ouvinte Amemos Alô 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 Quem fala Márcio Os Guarulhos Márcio Qual que é a sua igreja Márcio Congrega onde aí Igreja Vagélica Corpus Christi Legal Pois não Márcio Pastor César Lá em Isaías Capítulo 11 O versículo 15 e 16 Deus fala De um rio Que ele secará O golfe de Suez Enverar um forte vento E contra o rio Prat Ele vai dividir E no 16 Ele fala que Assim como houve Uma estrada Para os realistas Para sair do Egito É Isso é literal Ou isso realmente É só uma figura Porque ele está dizendo Aqui no 16 Que vai acontecer Como aconteceu no Egito Essa Esse mar Que vai ficar As pessoas vão passar Por ele A seco Tá certo Eu queria que Se o pastor Pode explicar Essa passagem Tá certo Obrigado meu irmão Deus abençoe Fica na paz Posso fazer outra? Opa Pode Lá em Gênesis 18 Lá quando Deus Fala para Abraão Abraão Eu desci Porque eu ouvi Uma conversa Claro Sou dono do morra O pessoal Está pecando E eu desci Para ver se isso é verdade É O texto que está Traduzido assim Errado Porque assim Deus é um inciente Ele sabia Que o povo Estava pecando Ele fala Eu ouvi dizer E eu estou indo lá Para confirmar Se aquilo que eu ouvi É verdade Tá São duas Obrigado Márcio Deus abençoe Fica na paz Amém Amém Pastor Dero Qual o senhor vai? Bom A primeira Como trata de missões Eu gostaria Senhor Bora Permitir Esse texto De que o irmão fala Está tratando Do reino Milenial Milenar De Jesus E ele diz Que este reino É pacífico E é também Próspero E ele vai apontando O que nações Países Fizeram Ou fazem Com Israel E qual a razão Deles fazerem Isso tem início No capítulo 11 E termina No capítulo 19 Quando o senhor Pega o último Versículo Do capítulo 19 Vai estar dito Textualmente Palavra de Deus O senhor Dos exércitos Abençoará Dizendo Olha a palavra De Deus Bendito Seja o Egito Meu povo E a Assíria E a Assíria Obra das minhas mãos Referindo-se aqui Ao Iraque Atual E Israel Minha herança Então Israel Está no meio Dos dois E o senhor Está dizendo Que tanto um Quanto o outro Foram determinantes Para a mantença De Israel Dos moldes Que o senhor Precisava que estivesse Tanto no Egito Para a preservação E nesta preservação Houve a escravidão Como Deus havia dito A Abraão Lá no capítulo 15 De Gênesis E na correção Que veio Pelo chicote Que Deus chamou Que é a Assíria Então esses dois Se tornaram determinantes E Deus abençoou A razão De ser disto Então Nesse texto Que o senhor Está apontando No capítulo 11 É Mais ou menos O que Deus Está mostrando Que acontecerá Nos dias Do milênio Que ele abençoará Israel Que é a herança Dele Mas sem deixar De salvar Pessoas Não estou dizendo Da nação Mas pessoas Que estejam No Egito E na Assíria Também Sobre o fato De Deus Descer até Solombo Morra Para ver Isso é o capítulo 18 Versículo 21 Mas não começa Por aí Se você ler O capítulo todo No começo do capítulo Você vai perceber Que Deus Se faz Representar Por anjos Salve engano Parece que Parece que Parece-me Três anjos Que descem E vão Falar com Abrão E aí tem o lance Lá da promessa Do nascimento Do Isaac Que não vem ao caso Aqui Mas que a Sarah Rie Por isso que o nome Do Isaac É Isaac Isaac significa Sorriso E tal Tudo mais E lá pelas tantas Esses três homens Que nós vamos entender Como anjos Por conta do Contexto todo Do assunto No versículo 16 Até o 21 Esses três Anjos Homens ali Aparentemente homens Mas que falam como anjos Falam como Deus Falam na primeira pessoa Até no versículo 20 Diz assim Disse mais o senhor Através daqueles homens Com efeito O clamor de Sodoma E Gomorra Tem que ser multiplicado Seu pecado tem que ser gravado Descerei e verei Se de fato O que tem praticado Corresponde a esse clamor Que é vindo até mim E se não é Sabelo aí Não é que ele vai descer do céu Pra ir lá verificar É que esses três homens Que falam em nome de Deus Que estavam com Abraão Estão descendo Até Sodoma e Gomorra Então é diferente Não é que Deus vai descer Pra saber se é verdade Eles já estão indo Pra Sodoma e Gomorra É uma descida Porque Sodoma e Gomorra Tá no pé Do Do lago Do mar morto E esse lugar É o ponto mais baixo Do mundo Trezentos Quatrocentos Quatrocentos e trinta Mais ou menos Eu acho Quatrocentos e trinta e dois metros Abaixo do nível do mar Então quando ele fala Que eu vou descer Pra ver Não é que ele tá descendo do céu Pra ir lá ver É que esses anjos Que estavam com Abraão Já estavam indo lá Então ele tá dizendo Nós estamos indo pra lá Estamos descendo até lá É Pra ver Na prática É Essa história Que fez com que O clamor de vocês Nos enviassem Até aqui Então não é que Deus Deus tá indeciso Será que é verdade Será que não é Mas é que esses três homens Que representam Deus Naquele contexto Aquela Aquela Teofania Aqueles três seres angelicais Que ali estão Em forma de homens Eles estão descendo De fato ali Geograficamente Até o local Que é o que eles fazem Nos próximos versículos Até que os Até mesmo que os Filhos de Sodoma e Gomorra Querem Manter relações Homossexuais Com eles Né Então É nesse sentido Que ele fala de Descer Tá certo O telefone Quarenta e dois Dez Trinta e sessenta Alô Alô Paz do senhor Olá Quem fala Paz Passou Aqui Passou Wagner Tá falando Passou Duas perguntas Se for possível Tá bom Sim Uma delas É o seguinte A respeito Da Da Arca da Aliança É É normal Fazer Réptica Da Arca Não é Caso sim Caso não Qual que é A base bíblica Da tal Resposta E a segunda Pergunta Se possível Malaquias Três Sobre Dízimo É O roubo Lá No caso É literal Como que é Entendida Essa questão Tá certo Deus abençoe Fica na paz Obrigado Pastor Amém Deus abençoe Pastor dele Bom A arca É única Deus não Autorizou Nenhuma Réplica Dela Tanto que Israel Quando a perdeu Na batalha Contra os filisteus Porque os filhos De Eli A levaram Deus não permitiu Que fosse feita Outra Perdeu 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 O encontro De volta Ela é um símbolo Da presença Do senhor E quando você lê No apocalipse Lá Na No céu Há uma amostra Dela Porque as coisas Que estão na terra São sombra Daquelas coisas Que estão lá Não estou dizendo Que ela está lá Literalmente Mas É só uma forma De mostrar Para o irmão Que Deus nunca Permitiu A réplica Da arca E a outra Pergunta Qual era? A outra É sobre o roubo Lá do livro De Malaquias 3 10 O que significa Esse roubo Pastor? Bom É No livro De Números Está dito Que o dízimo É santo Do senhor No livro De Levítico Também Então Quando se mexe Naquilo Que é do senhor Então A meu entender Está Roubando Do senhor E por que Eu digo isso? É evidente Que este mandamento Está É Fincado Na No chamado De um povo E numa Aliança Com o povo Com o povo De Deus E Uma vez Que Deus Tratou Assim É Há uma Forma De se lutar Contra uma Divindade Chamada Mamon E a forma De se tratar Contra essa Divindade Chamada Mamon É Conhecer Que tudo Vem de Deus E como A gente Reconhece Que tudo Vem de Deus Quando a gente Se reconhece Como mordomo Do senhor Quando a gente Se reconhece Como mordomo Do senhor A gente Precisa Entregar Ao senhor O resultado Daquilo Que é Do senhor Esta é a razão De ser do dízimo E quando Se mexe Naquilo Que não se deve É o que a bíblia chama 42 10 30 60 Você tem que Participa Ao vivo Virei Musical 105.7 Crescendo Na fé Oi, tudo bem? Temos aqui 30 segundos Para falar como vale a pena Estudar teologia Com a faculdade Bethesda Vamos lá A única que tem um curso Fundamental em teologia 20 matérias em um único volume Todo curso básico Em apenas 6 parcelas Impossível falar aqui Todos os diferenciais Da faculdade Bethesda Quer saber mais? Então acesse o site www.faculdadebetesda.com.br E descubra Que tudo o que você esperava Para fazer um curso De teologia com qualidade E que cabe no seu bolso Está na faculdade Bethesda Faculdade Teológica Bethesda Moldando vocacionados Pode parar Não vai dar tempo Chega Musical 105.7 Crescendo na fé Estamos de volta com o programa Crescendo na fé É o seguinte É... No dia 10 No dia 10 não Peraí que o Fabiano Está me atrapalhando Que dia que é Fabiano? Dia 10? Não É dia 10 de dezembro? É 10? Ou é 8? É dia 10 de dezembro Está vendo? É dia 10 Eu falei certo O Fabiano tentou me atrapalhar Mas não deu certo O inimigo pelejou Pelejou Mas não conseguiu Como diz o Jabes Jabes é ali cara Essa é a musiquinha do Jabes É do Jabes Fabiano Liga o ar-condicionado aí Para nós A gente já entendeu Que você gosta bastante Do calor e tal Tudo mais Mas pode colocar aí No 18 Vira tudo para ele Na última vez Que a gente fez isso O Pastor Deiró Ficou sem voz No provínio É vero, Pastor? É verdade Não, então deixa aí Não, pode colocar Põe no 23 aí Põe no 27 Isso Por causa do Pastor Deiró Pelo Pastor Deiró Vamos transformar Vamos atrapalhar tudo Isso aqui Gente Dia 10 de dezembro Eu estou aqui Contando nos dedos O momento que a gente Vai abrir vagas Na escola de ministérios Para quem não é aluno Mas ainda não é hoje E está parecendo Um jogo golpe de marketing Mas não é não A gente está trabalhando Para liberar logo Porque assim como Eu estou fazendo Para os alunos Eu também quero Que cada pessoa Que comprar um ingresso Consiga levar mais um Só que isso se traduz Uma dor de cabeça Para o nosso time de TI Que não é fácil Então a gente não conseguiu ainda Liberar para não alunos Então por hora Você que é aluno Da escola de ministérios E quer participar Do evento ao vivo Então me chama No whatsapp Para fazer a sua inscrição 011-990-07-6844 990-07-6844 Vou de novo 011-SP 990-07-6844 Além disso Deixa eu ver se está aqui No meu Porque agora Meu irmão Deixa eu ver se eu acho Aqui Lá no instagram Lá no instagram No arroba Cesar Cavalcante Tem lá Um link Na bio E quando você clica No link Na bio Vai abrir Dentre outras coisas Vai abrir lá Uma pesquisa Que eu gostaria muito Que você participasse É o primeiro tópico lá Enquete Sobre as promoções O que que é a enquete Eu estou perguntando Qual curso Você quer fazer Porque amanhã Já é o mês de novembro Qual curso Você quer fazer Com grande desconto Na black friday Desse ano Então você clica lá Vai abrir uma janela Com os cursos Mais pedidos Mas infelizmente A gente não consegue Colocar todos os cursos Então eu quero colocar Os mais pedidos Então você vai lá E digita Clica lá Vai abrir Ah eu quero fazer hebraico Vai lá e clica em hebraico E pode sair A gente vai A gente vai analisar Isso essa semana Tá por enquanto Eu só estou pedindo Para você participar Dessa enquete Para nos ajudar mesmo Enfim A oferecermos a melhor proposta As melhores promoções Tá certo E aí você consegue Votando Em qual curso você quer Você consegue Nos ajudar A escolher Quais são as melhores Propostas Para a gente oferecer Nós temos mais de 50 Conteúdos programáticos Cursos Formações Mas infelizmente Na black friday A gente consegue fazer Cinco promoções Cinco promoções Já vou adiantar aqui Por enquanto Um dos mais pedidos É o passo a passo Bíblia passo a passo É um curso bíblico Não é teológico E Uma surpresa Para mim É a viagem para Israel Tá São os mais pedidos Então Se você tem interesse De participar Vem comigo Me chama lá no Arroba Cesar Cavalcante Cesar Cavalcante E Você É Clicando lá Você No link da bio Você pode fazer A sua inscrição A sua inscrição Não Desculpa Você pode votar Qual dos cursos Ou um ou mais Acho que dá até Para você votar mais Qual ou quais os cursos Você gostaria de ver Com um desconto Dessa vez Tá certo? Então O WhatsApp É 9907-6844 0119-907-6844 Faculdade Teológica Bethesda Moldando os vocacionados Musical 105.7 Crescendo na fé Oi, tudo bem? Temos aqui 30 segundos Para falar como vale a pena Estudar teologia Com a Faculdade Bethesda Vamos lá A única que tem um curso Fundamental em teologia 20 matérias em um único volume Todo curso básico Em apenas 6 parcelas Impossível falar aqui Todos os diferenciais Da Faculdade Bethesda Quer saber mais? Então acesse o site www.faculdadebetesda.com.br E descubra Que tudo o que você esperava Para fazer um curso De teologia com qualidade E que cabe no seu bolso Está na Faculdade Bethesda Faculdade Teológica Bethesda Moldando vocacionados Estrutura de qualidade Para o melhor aproveitamento Pode parar Não vai dar tempo Chega Musical 105.7 Crescendo na fé Estamos de volta Com o programa Crescendo na fé 4210-3060 Nesse número Você liga e entra Ao vivo No nosso programa Tem ouvinte, Fabiano? Temos Alô? 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 Vamos tentar mais uma vez Alô? Oi, alô? Alô? Quem fala Irmã, faz o seguinte Aumenta o seu volume Aumenta mais o seu volume Para a gente Aumentei É, você fala de onde? Eu sou Cíntia Eu falo aqui da Zona Leste Cíntia Zona Leste Pois não, minha irmã? Isso Eu tenho uma dúvida Sobre o congresso Que vocês acabaram de falar Que vai ter no Mackenzie Entre o dia 2 e dia 4 Ou 5, se não me engano Isso, pode falar É Eu sou uma nova convertida E uma curiosa Legal Né? Da Bíblia Das escrituras E Eu vi que é aberto A todo o público E eu queria Poder entender Os temas Que vai ser abordado E se eu consigo tirar algo Sendo uma nova convertida Dessa Desse curso Tá certo Ótima pergunta Deus abençoe Fica na paz Amém Vamos lá É Eu tô correndo aqui Eu até te agradeço De ter perguntado Porque eu disse Que é a noite Mas é que a noite É um outro compromisso Que não é aberto É O evento lá é tarde É manhã e tarde Tá? É manhã e tarde E eu vou conseguir Participar a tarde Então Na quinta-feira A tarde Quinta-feira E sexta-feira A tarde Se Deus permitir Aí sim eu estarei lá Com os nossos irmãos É Quinta-feira A tarde Tá? É Hoje é dia Hoje é que dia? Dia 31 Aí tem o feriado Dia 2 Que é na quarta Na quinta-feira A tarde Tá certo? Vamos lá É No que que eu O que que eu posso aproveitar Desse evento? Bom Deixa eu ver se eu acho aqui É Você pode aproveitar Deixa eu ver aqui Cadê? Cursos e eventos Saber um pouco Sobre A nossa fé E a defesa da nossa fé Diante da sociedade Do ponto de vista jurídico Isso É uma questão técnica Tá? Eu aconselho a pastores Líderes E tudo mais Mas como você Como o Novo Convertido O evento é aberto É gratuito É aberto Se você quiser Se você estiver lá Gostaria muito De pegar na sua mão A gente se conhecer Porque a gente se fala aqui Pelo rádio Né? Mas é uma É uma organização Que visa Trabalhar a questão Do direito religioso O direito de professarmos A nossa fé Que é assegurado Pelo artigo 5º Da Constituição Federal De 1988 Mas volta e meia Esse direito Como aconteceu na pandemia Como acontece de vez em quando Esse direito é ameaçado Por questões Às vezes políticas Às vezes não políticas Né? Nem sempre é uma questão política Mas o O Instituto Brasileiro Do Direito Religioso Visa debater essas questões Dessa vez Você vai conseguir Por exemplo Você vai poder Já que é um evento Relativamente pequeno Né? Você vai estar lá Entre 300 pessoas É praticamente o público De um culto Numa igreja Pequena, média Pequena, promédia Você vai conseguir Por exemplo Estar junto Com um dos maiores Juristas Seguramente do Brasil O doutor Ives Gandra Que é o pai Tem o Ives Gandra Filho também Mas eu estou falando O pai Um dos juristas Mais importantes do Brasil Você vai estar ao lado Por exemplo Do ex-ministro Da cultura Não, da cultura O Cabreira Era da cultura? Não, da agricultura Da agricultura Aliás, um abraço querido Ao Antônio Cabreira Amigo de muitos anos E um dos homens Mais cultos do Brasil Você está entendendo? A biblioteca dele É uma questão Procura aí Antônio Cabreira Tem mais de 40 anos Que legal Então o senhor vai revê-lo lá Você vai estar, por exemplo Com o ministro do STF O André Mendonça O último indicado Que foi indicado Pelo presidente Jair Bolsonaro Então essa galera Vai estar lá São cristãos São servos de Deus Então vai estar lá Falando sobre A segurança do direito religioso Situações Enfim Palestras Plenárias E tudo mais E é uma forma Da gente se conhecer por lá Tá certo? Então entre 4 e 6 De novembro 4 e 6 não 3 Perdi aqui a data 3 e 4 3 e 4 De novembro Agora Nessa semana Tá certo? Então pra fazer a inscrição IBDR.org.br Ou vai lá no Arroba do IBDR Que é Direito Religioso Oficial Direito Religioso Oficial Se você pegar o seu Seu Instagram E digitar lá na Barrinha de Pergunta De A barrinha lá de pesquisa Direito Religioso Oficial É o que eu tô fazendo agora Então você já cai direto Na página oficial Desses Desses irmãos Que são lá do sul E que tão fazendo um trabalho Muito legal Aí A respeito Do direito religioso Beleza? Vamos lá Tem ouvinte Alô? Alô? Quem fala? É o Anderson Anderson Bem-vindo ao programa Pois não Meu irmão Pastor Após o Senhor Jesus A todos vocês aí Amém Eu tenho uma pergunta Que tá lá em Mateus 1 Que é Sobre o rei Jorão Na genealogia de Jesus Entra o rei Jorão Né? Que é casado com Que foi casado com Uma filha de Acabe Correto? Correto? A Thalia É Isso Porém Em Mateus Quando o Mateus Tá lá citando a genealogia Ele já não cita O filho de Jorão Ele parece que ele pula Eu queria entender melhor Essa parte aí Sobre Sobre esses reis aí Jorão Jorão E aí parece que Mateus O filho de Jorão Lá em Crônicas Ou reis Se não me falha a memória É um E na genealogia de Jesus O rei É citado na sequência Filho de Jorão Um outro nome Tá certo Obrigado Deus abençoe Fique na paz Amém Se adianta Eu tenho algumas referências aqui Não sei se adianta Manda 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 Tem 1ª reis 22 e 50 Depois de Josafá Do meu com seus pais E foi sepultado Junto a eles Na cidade da Vila E seu lugar Não Deixa eu ver aqui É Agora não vou Não Não É Perdão Desculpa Mas é isso aí Em Crônicas Ou é reis Cita um Cita Um filho E na genealogia de Jesus Tá mas você não tem as referências né Isso Depois de É Em Mateus Depois de Jorão É citado Se não me falha a memória Acavias E em reis É citado outro nome Tá certo Obrigado Deus abençoe Fique na paz Amém Esse negócio de A genealogia é mais que pastor Tiro Nós não temos nenhum problema com isso Sabe de Deus Porque um pai Não gera um filho só Ele gera diversos filhos Por exemplo O Abraão gerou Muitos filhos Não foi nem só Isaac Nem só Isaú Depois de Isaú Ele teve Ele teve um novo casamento Com Quetura E dela Teve outros diversos filhos E na hora da genealogia Aparece só um dos filhos Né Então Só aparece o Isaac Embora ele tivesse outros filhos É o caso É Lá no livro de De reis No livro de crônicas Está apresentando A A dinastia De reinado E aqui no livro de Mateus Está apresentando A genealogia A linhagem Da onde veio o Salvador Então Uma coisa não é conflitante Com a outra Ele só está apresentando Aqui no livro de Mateus Que para a vinda do Salvador O filho É este aqui Osias E lá Na linha de sucessão Do reino É outro filho Só isto 42 10 30 60 Você liga e entra ao vivo Com a gente Alô Alô Boa tarde Quem fala Boa tarde É Gilmar Gilmar Fala de onde Estou falando aqui De Guarulhos Legal Pois não Gilmar Pastor Uma pergunta assim Bem Bem assim Rápida né É na questão Desses últimos Tempo que nem ontem Na questão da política Que já teve uma confirmação Do certo candidato Que ganhou para a presidência Então eu queria saber Antes disso Houve muitas profecias Muitas denominações Apoiando o candidato O presidente atual E no final das contas A Zuna mostrou Que o resultado Daquilo que Muito foi se falado Não foi cumprido Então A minha pergunta Seria Eu tenho Assim Eu tenho certeza Que Deus Ele não se equivoca nunca Deus não tem partido Nem A Nem B Eu acredito Assim Que a minha pergunta É Se realmente Essas profecias Foram de Deus mesmo Ou foram coisas Que falaram Aleatoriamente Tá bom Tá bom Obrigado Deus abençoe Fica na paz Obrigado Posso adorar a sua opinião? Obrigado Irmão É Algumas pessoas Servos de Deus É Às vezes Podem se empolgar Com o momento E falar em nome de Deus Aquilo que Deus não falou Eu não fico confortável De falar disto Mas infelizmente É exatamente isto Algumas pessoas Para Para que se consiga ter Maior visibilidade Ou demonstrar Um Maior É Uma maior comunhão Com Deus Ou coisa parecida Às vezes Dá uma analisada No No contexto E ao analisar o contexto Ele diz É por aqui Que eu solto a minha E aí vai Então Com todo respeito É A gente não tem que ficar muito Preso a essas coisas Infelizmente Eu estava falando com o pastor César Agora na hora do almoço É Tivemos em São Paulo Um Um Irmão nosso Foi prefeito aqui em Osasco Um homem bom Um homem Trabalhador E Ele estava muito confortável Nas pesquisas Muito 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 De repente Alguém veio E trouxe uma profecia Uma pessoa muito importante Muito famosa Trouxe uma profecia Para ele Que ele já estava De posse da chave Aquela história toda Ele simplesmente parou De trabalhar na campanha E perdeu Perdeu feio Isso ficou ruim Isso ficou ruim Porque Algumas pessoas Olham para Para certas Lideranças Imaginando que elas são infalíveis E não é bem assim não Olha para Cristo É o melhor caminho É Eu 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 votei no presidente No Bolsonaro Não acho que ele é Irmão em Cristo Como eu disse aqui Em vários programas É Mas É o que eu acho Que se identificava mais Com a visão Que nós temos Do mundo Da fé Do futuro Da família E tudo mais Não foi o que a maioria Decidiu A nós Que somos cristãos Que vivemos Numa democracia Ah pastor O que a Bíblia fala então A Bíblia não é escrita Num contexto de democracia A Bíblia É Num contexto de império Entende Então E mesmo assim A Bíblia fala Para orarmos Pelos nossos Governantes Então A gente não pode Fazer Aquilo que a gente A gente acusava As pessoas Que pensavam Contrário a nós Fizeram Então As pessoas Que eram contra O presidente Bolsonaro Os crentes de esquerda Que Ficavam falando Um monte de coisa Então agora A gente vai fazer Porque agora Quem ganhou é o Lula Então É uma escolha É uma escolha A maioria Decidiu Eu acho que Falta Faltou Tá faltando Eu não sei Faz tempo que eu tô no ar Aqui Não sei Ao presidente Bolsonaro Uma declaração Conforme Manda O figurino Isso não tá escrito Na constituição Mas A liturgia Política Brasileira É de que O candidato Que perde Reconheça Fale E tal A menos Que tem algum tipo De falcatrua É Evidente Então Se não tem Então tá passando Da hora De ele pegar o telefone Porque as As manifestações De caminhoneiros No Brasil inteiro Tão pipocando Daqui a pouco Vai ter morte Quem é que paga Por isso Olha aí No Google Ou no YouTube Você vai ver Uma esposa De um caminhoneiro Dentro do caminhão Hoje A esposa do caminhoneiro Cujo caminhoneiro Quer continuar trabalhando Mas não pode Porque fizeram Uma barricada E estão parando Todo mundo E ela quase sendo agredida Fisicamente Pelas pessoas Ameaçando Queimar o caminhão Do rapaz Então Quanto custa Um caminhão Muitos dos caminhoneiros Trabalham Para si mesmos Porque ele pega O caminhão Junta o dinheiro Da vida inteira Compra um caminhão Ou dois E sai ele Dirigindo um O filho Dirigindo outro A esposa Dirigindo outro O cunhado Dirigindo outro E aí Tá sendo impedido Então Falta aqui O bom senso Perdemos E é isso aí Quanto a quem profetizou É simples O que que Deuteronômio Tanto Deuteronômio Deuteronômio 18 Fala Se alguém falou Uma coisa E depois não se cumpriu Não foi Deus Que falou Pronto Ah mas foi o pastor Silas Malafai Então não foi Deus Eu não sei Eu nunca vi o Silas Malafai Profetizando sobre isso Não sei tá Tô dando um exemplo aqui Ah mas foi o pastor Fulano de tal Ele é grande Ele é importante Então falhou Tá errado Deus não falou Foi ele mesmo Às vezes da alegria dele Às vezes da Da boa intenção dele E tudo mais Eu sempre disse Aqui no programa Pessoal Vamos olhar pra Jesus Cara Entendeu Não adianta É olhar pra Cristo E se o Bolsonaro Perdeu Perdeu Ah o senhor é de esquerda Não eu votei no Bolsonaro Se me der E se a eleição for o senhor Você ia votar em quem No Bolsonaro de novo Porque É o que eu Que se alinha É o que eu penso Agora Nesse país É governado Democraticamente Na democracia Eu perdi Então meu voto Eu perdi Fui lá duas vezes Votei no Bolsonaro Duas vezes E perdi Perdi a primeira Perdi a segunda Então o que eu tenho que fazer Agora orar Pelos nossos governantes Graças a Deus Uma maioria Alinhada ao pensamento Adverso Ao presidente que ganhou Foi eleita Tanto pra Câmara Federal Como estadual As câmaras Que também é importante Porque eu estou falando Aqui do legislativo No Brasil Não se governa Divorciado Do legislativo Então agora Vamos ver Vamos ver Vamos continuar orando Igreja é igreja Igreja não tem que se meter Partidariamente Igreja é igreja Na minha igreja Por exemplo A igreja que eu pastorei Nunca falei de política Pega o Google O YouTube Volta aí E vê o que eu falei Ontem na eleição Nosso culto é de manhã Termina 11 da manhã Então estava no começo da eleição Antes da metade da eleição Eu falei Irmão Sobre política Nós nunca falamos de política Política aqui no Púlpito E não vai começar hoje Orem a Deus Pensem Leiam a Bíblia E votem quem vocês quiserem E acabou Não tem que ficar A igreja Não tem que fazer Partidarismo político A igreja Lá na reforma Ela é colocada Como consciência do Estado Então Se ela é consciência do Estado A igreja serve pra dizer Opa Não é por aqui Opa Não é Se a gente vai fazer Campanha partidária Pra O Pra O B Se a gente vai virar Cabo eleitoral A gente perde Esse posto Na hora O papel da igreja É profético Profeta Não participa De festinha Em casa de rei Profeta Fala o que Deus mandou E pronto Então Talvez Essa perda Sirva pra gente Recuperar Recuperar Esse caráter Profético Igreja É igreja Estado É Estado Cada um No seu quadrado Gente E quem acha que eu estou falando isso agora Vocês me conhecem Eu estou falando isso há quanto tempo Meu Deus Há quanto tempo eu estou falando isso Você está entendendo Então Pensem Orem E se comportem Como irmãos Ah pastor Mas nós perdemos nosso voto Perdeu Você perdeu o seu voto Se comporta como irmão Pastor Deiró Obrigado Glória a Deus Estou ficando por aqui Fabiano Você votou em quem? Eu anulei Você perdeu também seu voto Então Se comporta também Todo mundo Obrigado Fabiano Que Deus abençoe Pastor Estamos ficando por aqui Minha gente Amanhã tem mais Tudo isso muito mais Fazemos dentro do reino Se for Ah Daqui a pouquinho Tem tempo de cantar Pastor Deirado de Andrade Daqui a pouco a gente volta Tudo isso muito mais A gente faz dentro do reino Se for da vontade Dele Fica por aqui Crescendo na fé Mais um programa Que te faz crescer No conhecimento Da palavra de Deus Da musical FM